A Silva! A Silva! A Silva! Vou chegar! Está gravando? Uma das surpresas da Silva Ele está perto Fica! Fica aqui! Não temos muito tempo Vamos, vamos para aquela estação! A Silva! A Silva! Vamos lá. Vamos lá. Isso é muito louco. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Você já está? Hã? Todos mortos? Tudo balas, Dudu. Ih, está tudo com dinamites. E aqui? Muito dinamites aqui. Não é nada, só uma coisa com dinamites. Ok. Só dinamites. Oh, temos escada. Vamos ver a escada. Oh, não, não. O que está aqui? Não pensei que eu te ver mais. Vejo você mais. Vejo você... Vejo você... Estão procurando-me por dias, melhor se preparar Primeiro deixa-me pôr aqui armadilhas. Primeiro deixa-me pôr aqui em baixo. Tem uma bomba ali perto? Não, não. Muito bem a blob. Aqui. O que é que tu tá vindo velho? Você tá vindo velho. Reposiciona. E deixe em baixo. De volta. Eu estou indo. Eu sou um cara. Cerca de ser. Faça uma chamada. Peguei essa área. Peguei essa área! Peguei essa área. De volta. Peguei essa área. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. De nele. Como? Como? Parece que a gente se assustou, Carter. O que é que aconteceu? O que é que é que é que é fazer? Meu Deus. Parece que a gente se assustou, Carter. Esses homens são burros. Como é que tu estás outra vez em baixo? Sem dúvida. Tu vais ficar aqui... Moving. Uh... Tudo bem, Niko! Agora! Coloca a carga, Niko! É como se tivéssemos, Carter. Estou prontado! Estou prontado! Para o armário! Estou prontado! Estou prontado! Estou prontado! Estou prontado! Estou prontado! O que é que tu estás fazendo? Eu preciso de apoio por aqui Eu preciso de apoio por aqui Eles são tão burros Eu preciso de apoio por aqui O que é que está em... Eu preciso de apoio por aqui Eu preciso de apoio por aqui Eu preciso de apoio por aqui Sebeu? Uh, sim. Ah, qual é melhor? Mais ou perto? Ah, gosto das duas. O que é este? Preciso de balas. Não tenho balas de camada. O que é este? Pistol? Tenho. Mais balas. Balas. E aquilo ali. Não, não quero shot gun. Aquilo são balas normais ou são balas dos aliens? Balas normais. Não, não. O que era contigo? Não tenho granadas. Granadas. Uma granada e não há que dizer granadas. Nico, onde estás, Nico? Não precisa entrar no primeiro que eu. Qual é? Qual é? Ah, pessoas que estão ficando doentes, constipadas, tem que dizer que tem de tomar conta delas próprias. Comentecito, pôr a mão, lavar as mãos, comer maçã, que ajuda a reduzir a doença, blá blá blá. Estão ficando doentes na cidade. O que é isto? Por que é que isto não funciona? Nada não funciona ou... O que eu posso fazer? Você pode me dar dar esses bairros um olho branco para mim e para a minha equipe. Onde estão Redmond e Kinney? Estou mortos. Chegamos para a torre, mas nós tiramos algum tipo de alarme. Eles estavam deslizados antes de saber o que aconteceu. Saber o que aconteceu. Estou mortos. Você fez tudo o que pudesse. Eu sei que nunca deixará um homem atrás. Isso foi um tempo atrás. Eu já estive na corrida desde então. Eu comecei a mudar, mas eu lhe lutava desde... Eu não sei o tempo atrás. Eu não sei o tempo atrás. O que é que dia é? Dizem-me como podemos entrar na torre. E nós vamos cuidar do resto. Há uma casa atrás do supermercado. O supermercado... O supermercado... As máquinas construíram um túnel que leva à torre. A torre. A torre. Estou comi-me, Nico. Tem alguma coisa que eu deveria saber? Só... Cuidado lá embaixo, Carter. O que eles estão fazendo na torre... Eles não querem nos perto de lá. O que tipo de resistência posso esperar? Está fora da torre. Tem trombos e emplacimentos. Está bem um jogo. Eu posso tirar sua atenção por você pra vocês. Pra vocês passar. Mas o verdadeiro problema está dentro. Você precisará cortar as alarmas de feita, enquanto você está vindo. Meu equipe não conseguiu. E o Redman e Kenny pagaram o preço por isso. Você sabe como a infecção começou? Não. Ou... Eu não acho que eu sei. É como tentar ficar de acordar por uma semana. Uma semana. Eu não consigo pensar e eu sinto isso. Eu sinto isso. Eu sinto isso. Eu tento levar. Mas eu não estou indo sem uma luta. Sem uma luta. Nós podemos encontrar uma maneira para fixar isso, Nico. Os cientistas, na base. Vamos lá, Will. Não me engança. Não há uma cura. E eu não deixo aquele quebrado queira me pôr para procurar um. Eu me desculpe, Nico. É hora. Sim, acho que é. Então, escutem. Eu não tenho muita ordem, mas... Eu ainda posso fazer um pouco de dança. E pegar eles de trás para um pouco de minuto, enquanto você deslizou. Você está falando sobre isso? Sim, Carter. Eu sou. Eu não vou apenas desculpar e me desculpar em você ou me desculpar. Para o que é isso. Eu sou um soldado. E eu vou morrer como um. Não, eu tenho um filho, não é? Você vai salvar mais pessoas por nos ajudar a encontrar uma cura. Carter, não me engança, Nico. Tudo bem. Mas depois que os garotos no labo encontram uma cura, eles melhoram me chamar de nome. Bom, cara. Eu vou chamar um evacuador. Dê-lo para esperar alguns minutos. Quando você ver a estacionamento, me signal. Eu vou deixar minha última surpresa. Vai ser um ótimo show. Um ótimo show. Barnes, o Silva precisa de um evacuador. Alerta a base para ter a quarentena ready quando se desculpar. Ah, tem uma base debaixo do supermercado. Não fez tantos explosivos, dê-lo. Não fez tantos explosivos, dê-lo. Ah, um polícia. Estão aqui escondidos. um lixo que ficou infectado, que não sei repetir a mesma piada várias vezes porque este ano de si daqui precisam ficar sem comida